O jogo é decisivo. Tensão. Para vibrar pela classificação da seleção canarinho, o torcedor relaxa assistindo a partida no jeitinho brasileiro. Os bares em verde e amarelo ficaram lotados. Primeiro, a apreensão. Quase gol. Depois, a comemoração. Gol. De Paulinho. 1 a 0 deu o gás que a torcida precisava. Vai ganhar, com certeza vai ganhar. Melhor, né? O jogo anterior foi mais difícil. Gol no finalzinho, deixou todo mundo apreensivo. Dessa vez, não. E quem é comerciante, comemora a animação dos brasileiros, que cresce a cada jogo. O primeiro jogo foi um pouquinho traumático, o segundo quase mata a gente do coração, mas acho que agora a gente está mais confiante. Espero que elas continuem vindo e cada vez mais animadas. Emoção. Sempre. Mas o Brasil na cabeça. E com o segundo gol de Thiago Silva, o coração da torcida se acalma. Nossa, está a mil, hein? Sério, o coração está aqui querendo sair, mas graças a Deus, depois desse segundo gol, melhorou mais. Essa é nossa. A vitória do Brasil por 2 a 0 no jogo contra a Sérvia deixou os torcedores brasileiros animados. Com o resultado, o Brasil se classifica em primeiro lugar para as oitavas de final. Depois da vitória, a comemoração. E aí, o Hexa vem? Vem, claro que vem. Vem, por certeza. Vem, por favor. Vem, por favor.